O Rio Grande do Sul vai receber mais de 180 milhões de reais para melhorar a irrigação no Estado. Os recursos do programa Mais Irrigação serão para 42 mil hectares de terras nos municípios de Arembaré, Lavras do Sul, Rosário do Sul e Dom Pedrito. A expectativa é que sejam criados 19 mil empregos.